Quando eu tinha uns sete anos de idade, perguntei à minha mãe, quando você e eu morrermos e formos para o céu, você ainda vai ser minha mãe? Ela não esperava por uma pergunta dessas. Mas respondendo de acordo com o conhecimento que tinha, ela disse, não, no céu, vamos ser irmãos e irmãs, não vou ser sua mãe. Essa não era a resposta que eu esperava. Algum tempo depois dessa breve conversa, dois jovens chegaram ao portão da nossa casa. Por milagre, meu pai permitiu que eles entrassem. Eles disseram que eram missionários de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses élderes, como disseram que deveríamos chamá-los, começaram a ensinar nossa família. Lembro-me vividamente da felicidade e do entusiasmo que sentíamos toda vez que ele vinha à nossa casa. Eles nos contaram que um jovem tinha ido a um bosque para perguntar a Deus qual igreja era a verdadeira, e que ele tinha visto Deus e Jesus Cristo. Os élderes nos mostraram uma gravura daquela visão e, quando a vi, soube que Joseph Smith tinha realmente visto Deus o Pai e Jesus Cristo. Os missionários disseram que, por causa dessa visão, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo estava novamente na Terra. Eles nos ensinaram sobre o plano de felicidade estabelecido por Deus e responderam as perguntas de minha família a respeito de religião. Ensinaram também que as famílias podem realmente ficar juntas após esta vida, pai, mãe, filhos e filhas. Nossa família foi batizada. O caminho para a mudança de hábitos, o abandono de alguns costumes e a plena atividade na Igreja foi às vezes turbulento. Mas graças à misericórdia e ao amor de Deus e com a ajuda de muitos líderes e membros, conseguimos superar os desafiadores anos iniciais. Milhões de pessoas que se filiaram à Igreja, assim como os que estão sendo convertidos e batizados todas as semanas, já obtiveram testemunho da Primeira Visão. O Espírito Santo pode confirmar esse testemunho muitas vezes se nos esforçarmos para viver as verdades simples do Evangelho de Jesus Cristo. A Primeira Visão e o profeta Joseph Smith trouxeram mais conhecimento e verdades que são essenciais para a nossa felicidade nesta vida e para a nossa exaltação na presença de Deus. Vou mencionar três pontos sobre os quais devemos agir porque um jovem se ajoelhou em sincera oração. Uma verdade essencial que aprendemos com a Primeira Visão e com o profeta Joseph Smith é a de que Deus chama profetas, videntes e reveladores para nos instruir, guiar, advertir e liderar. Esses homens são porta-vozes de Deus na Terra, com autoridade para falar e agir em nome do Senhor. Se seguirmos estritamente seus conselhos, seremos protegidos e receberemos grandes bênçãos em nossa jornada nesta terra. Quando eu estudava na Universidade Brigham Young e era um ex-missionário jovem e solteiro, fui a uma sessão do sacerdócio da Conferência Geral no Tabernáculo da Praça do Tempo. O presidente Ezra Taft Benson era o presidente da igreja na época e pediu que todos os ex-missionários levassem a sério o casamento e fizessem disso uma prioridade em sua vida. Depois da sessão, eu sabia que tinha sido chamado ao arrependimento e que deveria obedecer ao conselho do profeta. Então, decidi voltar ao meu país, o Brasil, para encontrar uma esposa. Antes de ir para o Brasil, por um período de dois meses, liguei para minha mãe e para alguns amigos e fiz uma lista de dez moças. Todas com o potencial de serem minha futura esposa. Enquanto estava no Brasil, depois de muitas orações e meditação, conheci, namorei e fiquei noivo de uma das moças da lista. Não bati nenhum recorde comparado aos estudantes de provo, o TAH, em termos de namoro e casamento. Mas, para os padrões brasileiros, foi algo bem rápido. Alguns meses depois, eu me casei com a Elaine. Ela é o amor da minha vida e uma bênção maravilhosa. Não estou sugerindo que todos façam uma lista como fiz, mas estou sugerindo, talvez mais do que sugerindo, que sempre obedeçamos as palavras dos profetas vivos. Atualmente, o profeta de Deus é o presidente Thomas S. Monson, e seremos abençoados se seguirmos seus conselhos com exatidão. Outra verdade que aprendemos com a primeira visão e com o profeta Joseph Smith diz respeito à verdadeira natureza de Deus. Reflitam sobre como somos abençoados por saber que Deus tem um corpo de carne e ossos tão tangível quanto o nosso, que podemos adorar a um Deus real e entendê-lo, e que Ele e Seu Filho se mostraram e apareceram a Seus profetas, tanto antigos como modernos. Ele é um Deus que ouve e responde nossas orações, um Deus cujos olhos estão sobre nós e que está sempre preocupado com o nosso bem-estar espiritual e físico, um Deus que nos deu o arbítrio para decidirmos por nós mesmos seguir a Ele e obedecer a Seus mandamentos sem coerção. Um Deus que nos concede bênçãos e permite que sejamos provados para que cresçamos e nos tornemos como Ele. Ele é um Deus amoroso que preparou um plano pelo qual podemos ter felicidade nesta vida e na eternidade. Com a primeira visão e o profeta Joseph Smith, recebemos conhecimento sobre a realidade da sagrada missão do Senhor Jesus Cristo, que é a pedra de esquina de nossa religião. Uma vez que a morte foi introduzida no mundo, tão certo como estamos vivos agora, todos vamos morrer um dia. Um dos efeitos da morte é a perda permanente do corpo físico. Não podemos fazer nada para tê-lo de volta. Além disso, como todos pecamos durante nossa jornada na Terra, nunca seríamos capazes de voltar à presença do Pai Celestial. Vocês conseguem imaginar as consequências de sermos afastados da presença de Deus e de nunca mais termos um corpo? Precisávamos de um Salvador e Redentor para nos livrar da morte e do pecado. Sob a direção do Pai Celestial, Jesus Cristo veio à Terra, sofreu, morreu na cruz e ressuscitou, para que nós também ressuscitássemos. E com arrependimento sincero, fazendo e cumprindo convênios sagrados, pudéssemos mais uma vez estar na presença de Deus. Jacó explicou, Oh, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para nossa fuga das garras desse terrível monstro, sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. Jesus é o Messias prometido, o Legislador, o Santo de Israel, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor e nosso Rei. Ele é tudo para nós. Que continuemos a obedecer e a agir de acordo com essas verdades e conhecimentos essenciais, oferecendo nossa obediência a Deus e a Seu Filho amado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.